Então, meus amores, vamos aos ingredientes da nossa salada de quiabo. Aqui, ó, cortei o quiabo assim, né? Não cortei ele muito pequenininho, cortei ele chanfradinho assim, mas você pode cortar do seu jeito mesmo, mas não corta muito pequeno não, tá bom? Eu tô fazendo um pouquinho porque é só pra mostrar pra vocês a receita mesmo. Uma dica pra escolher o quiabo, eu comprei o quiabo na bandejinha. Não é legal comprar na bandejinha porque vem vários, assim, duro. Então, na feira, eu gosto de comprar na feira. Como eu não tive oportunidade de ir na feira, então eu comprei no mercado mesmo. É aqui, ó, você dobra a pontinha dele, ó. Se quebrar a ponta é porque ele tá bom. Esse tá duro, tá vendo que ele não quebrou, ó. Ele tá duro, então esse aqui já não... Vamos ver se dá dando pra ver, dá dando pra ver. Esse aqui já não... eu tenho que descartar. Eu tive que jogar uns quatro fora, por isso que deu esse pouquinho aqui, ó. Mas vai dar pra fazer a salada pra vocês. Mostrar mais um duro aqui, ó. É porque vem na bandejinha e não tem como você escolher, não. Tá vendo? Ele não quebra a ponta. Então, não é legal. É legal você escolher na feira, você quebra... Pega os menor, né? Às vezes tem os grandes que tá bom também. Aí, quebrou a pontinha, ele tá bom, tá? E aí, eu vou usar cebola, cortei bem pequenininho. Cebola, tô usando a cebola roxa, mas você pode usar a cebola branca que você tiver. Pimentão vermelho, bem pequenininho. Pode usar o verde. Se for usar o verde, usa pouquinho. Porque o verde, ele tem um sabor muito forte. Tô usando a cebolinha, vou usar a cebolinha verde. Pode usar salsinha ou coentro. Ai, desculpa, gente. Salsinha ou coentro, se você quiser. Ou se você quiser usar os três, também pode. Tô usando aqui um tomate, cortei pequenininho também. Tô usando um porque o tomate era grande. Mas você pode usar dois, se o tomate for pequeno. E a quantidade do quiabo também. Você pode fazer mais, né? Mais quiabo. E você vai aumentar aqui os temperinhos. E um dente de alho que eu cortei bem pequenininho. Bem pequenininho. O alho, pra quem gosta. Quem não gosta, não põe, tá? Que ele vai dar um sabor a mais no seu quiabo aí. Na sua salada. E limão. Suco de meio limão pra cozinhar o quiabo aqui na panela, tá? Vou aproximar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. E sal. O sal pra cozinhar ele. Na hora de temperar também um pouquinho mais de sal. Você vai pôr. A água já está fervendo. Aí eu vou colocar o quiabo. O limão. Meio limão, que é pra tirar a baba dele. Ele não vai ficar com baba. E o sal. O sal eu vou colocar uma colherzinha dessa aqui de chá. De café. Colherzinha de café. Dessa pequenininha aqui, ó. Não vou colocar cheia, não. Porque depois eu vou colocar mais um pouquinho de sal pra temperar. E aqui, ó. A água já tá fervendo. É oito minutos. Tá? Pra cozinhar ele. Que ele não pode ficar muito cozido, não. Ficar assim firme. Tá? Oito minutinhos. E ele vai tá bom. Pronto, gente. Já cozinhou oito minutos, como eu falei. Escorri ele. Joguei um pouquinho de água gelada por cima pra poder esfriar mais rápido, né? E agora eu vou colocar os outros temperinhos. Isso daqui também você pode chamar de vinagrete de quiabo. Salada de quiabo, vinagrete de quiabo. Ó, o tomate, a cebola. O pimentão. E a cebolinha verde. E você pode usar o coentro ou salsinha. Ou os três juntos, se você gostar. Tá? E agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho, só por causa do tomate, né? Dos temperinhos aí. Temos que tomar muito cuidado com o sal, gente. E vinagre. Vou usar vinagre, mas você pode usar limão, se você quiser temperar com limão. Vinagre de maçã eu tô usando, tá? A gosto. Aqui em casa o pessoal gosta da salada com bastante vinagre. E azeite. Um bom fio de azeite. E agora é só misturar, gente. E tá pronta a nossa salada de quiabo. Sem baba e com muito sabor. O quiabo é muito saudável. Quem tem diabetes, né? Tem muitas dicas aí pra quem tem diabetes usar o quiabo. Pra ajudar, né? Abaixar o nível aí do diabetes. Prontinho. Nossa, um cheiro gostoso. Tá dando água na boca isso aqui. Pode ver que não tem uma babinha. Você pode guardar na geladeira até o dia seguinte, bem tampadinho na geladeira, que ela vai permanecer gostosa. Tá? E que bonita que fica, ó. Um colorido bem bonito. Eu quero agradecer a todos vocês que assistem meus vídeos, que deixem seu like, que deixem seu comentário. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, gente. É muito importante você deixar, dar um clique no joinha lá, que é só um clique no gostei, que vai me ajudar bastante. O YouTube vai divulgar meus vídeos. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Gente, eu esqueci do alho. Desculpa aí, ó. Mas eu vou colocar o alho. Tá bom? E misturar de novo, tá? Mas vai o alhinho. Pra quem gosta. Quem não gosta, não põe. Mas o alho tem um sabor bem gostoso, tá bom? Beijos!